O sistema de alerta foi criado para avisar a população sobre desastres naturais, como enchentes, tempestades, deslizamentos e outros tipos de emergência. A partir de 4 de dezembro, a iniciativa chega aos estados do sul e sudeste do país. Com a ampliação do Defesa Civil Alerta, moradores dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão receber mensagens e avisos sonoros na tela do celular, interrompendo qualquer conteúdo em uso e mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. Antes da implementação, será realizada uma fase de testes ainda no mês de novembro. Começando no dia 30 de novembro, no Rio Grande do Sul, em 36 municípios. Como colocado aqui, os 36 municípios já estão lá no www.gov.br barra Defesa Civil Alerta, podem ser consultados por todos. Após esse teste no Rio Grande do Sul, em 36 municípios, no dia 1º de dezembro, nós faremos o teste em Belo Horizonte, Minas Gerais, para toda a população. Então, toda a população receberá um alerta no seu celular, pode estar no modo silencioso, você pode estar assistindo um filme, esse alerta chegará para proteção, segurança, no formato de teste. E depois, no dia 4 de dezembro, a gente anunciar a operação no sul e sudeste do Brasil, para 113 milhões de habitantes. Os alertas serão enviados de forma automática para os municípios em áreas de risco e com cobertura de rede 4 ou 5G. A gente já tinha formas de comunicação, de alerta à sociedade, mas esse sistema tem como grande diferencial o fato de que ele não depende de nenhum tipo de cadastro por parte da população. Então, o que a gente tinha antes, de alguma forma, havia necessidade de uma atuação positiva da população para que ela efetivamente recebesse esse alerta. Nesse caso, isso não precisa ocorrer. Desde que a pessoa esteja ali naquela região onde está acontecendo o risco ou uma situação, um acidente climático, ela vai receber esse sinal sonoro no telefone dela, independentemente do que ela esteja fazendo. A previsão é que o sistema seja implementado nas regiões norte, nordeste e centro-oeste nos próximos meses. A ideia é que até o ano que vem, todos os estados brasileiros estejam prontos para usar a tecnologia. Não esquecendo que os outros meios de alertas também continuarão. SMS, por meio das defesas civis, por meio de um carro de som, enfim. Isso tudo será levado em conta e levar a população para a atenção e segurança. Não esquecendo que os outros meios de alertas.